Bom dia, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? E a partir do momento que você chega, queria que você cumprimentasse todo mundo, e a partir disso você já colocasse ali nos comentários qual é a sua dúvida mais gritante para esse momento, o que está acontecendo no seu empreendimento, quais são as dúvidas que você precisa de resposta para que a gente já possa ir falando sobre a sua ideia, tá bom? Até o momento a gente já tem as perguntas da Maitê Teodoro. Muito bom dia, Maitê. A Maitê, ela é dona das empresas, né, da Batutinhas Legal, que aí a gente já vai começando a se conhecer, às vezes a gente tem parceiros de negócio aí bem do lado e não está sabendo, né? Nós vamos falar literalmente sobre como você desenvolver o seu negócio de batata espiral, né? Como você pode levar esse projeto para um próximo nível, como é que você pode fazer para fazer uma alavancagem tanto nas suas vendas quanto no crescimento do negócio. Não faz sentido a gente focar hoje só na alavancagem de vendas, né? Se o empreendimento não muda alguns comportamentos, se o empreendedor não mudar alguns comportamentos, ele acaba ficando limitado. Às vezes o empreendimento dele, a empresa vende de fato. Ela gera resultados ativos financeiros, no entanto, ela não muda de nível, né? Ela não passa para a próxima fase do jogo. Isso aqui para a gente é um jogo. Para mim, empreender é quase que um jogo. E é um jogo que eu gosto de ganhar bem nesse jogo, tá? Então, quando você não se remodela o seu projeto, não remodela a participação do seu produto com outras formas de entretenimento, você vai ficar limitado. Você vai ser só um cara que vende batatas, né? E aqui a nossa base, ela não é só ter ativos financeiros. É desenvolvimento de negócios, até para que você possa fazer essa escalagem, conhecer um mundo muito maior dentro desse... da Batatolândia, que eu gosto muito de falar, né? Desculpa. Então, você pode fazer uma mudança muito drástica e conhecer coisas que vão trazer muita diferença para você, tá bom? Então, Ananias também. Ananias, bom dia. Seja bem-vindo, Ananias. Ananias também é Minas, não é? Maitê de BH, Ananias é Minas Gerais também. Mineira, aí tem Mineira aqui até umas horas. Eu acho que a gente devia fazer uma queijolândia, né? Tá bom? Então, olha só. Eu vou começar a responder as perguntas de vocês daqui a pouquinho, tá? Mas, Ananias, olha só. Eu queria saber com você o seguinte. Como é que está o seu projeto hoje? O que está acontecendo hoje dentro da sua batataria? O que está rolando dentro do seu projeto definitivamente? Como é que você tem desenvolvido essas características do processo? Como é que você tem desenvolvido as suas vendas? Como está o crescimento do seu projeto? O que você tem feito para ter essa mudança para que o projeto realmente mude de nível e junto com você? O seu projeto está acompanhando ou você que está acompanhando o seu projeto? Porque quando você tem essas respostas, as coisas começam a se comportar de uma forma diferente. Se hoje é você que acompanha o seu negócio, você está sendo simplesmente funcionário. Funcionário seu mesmo. Às vezes você não está percebendo, mas você está simplesmente sendo o seu próprio funcionário. Você está quase que assinando a sua carteira e quase se mandando embora, né? Se demitindo ali no caso. Por quê? Eu falo isso. Porque hoje, quando nós temos um mindset diferenciado, um mindset mentalidade, né? Quando você tem uma mentalidade de fato empreendedora, o seu comportamento começa a gerar resultados diferentes no qual a sua própria empresa começa a ter que te acompanhar, né? Para poder ficar ao mesmo nível que você. Vai ter duas coisas que vão estar acontecendo dentro do seu empreendimento. Você vai estar na frente de uma balança, mas hoje essa balança pode estar mais caída para um lado do que para o outro. Você só precisa definir que lado é que a sua balança está pesando. Se é o seu lado como empreendedor que pesa mais e dita o caminho que você quer seguir, qual é a jornada que você quer construir para a sua empresa, qual é a meta que você precisa bater, onde você de fato quer chegar, porque se você não tem noção de onde você quer chegar hoje, o seu empreendimento vai só trocar figurinha, você só vai ganhar um dinheiro por enquanto, até você se frustrar com isso. E a nossa função aqui, a nossa ideia aqui da Batata Empreendedora, desde o momento que eu, Rafael, comecei a pensar em um projeto como esse, foi baseado nas maiores frustrações que eu tive na minha vida. Hoje, eu já montei quase que centenas de empreendimentos, não foram dezenas, mas são centenas de negócios que eu já montei. E tudo isso eu já montei sozinho, são negócios que eu montei em parceria, negócios que eu montei em sociedades, empresas que eu comprei. Então, assim, em todo o decorrer da minha história, eu tive vários tipos de perfis de empreendimento, mas foi muito complicado, no decorrer desse tempo, encontrar o que, de fato, fazia meu coração cantar, vamos dizer assim, que fazia meu coração ter prazer. E duas coisas que hoje os meus projetos fazem meu coração cantar, é a Batata Empreendedora, que é hoje o programa Jornal da Batatolândia, faz meu coração cantar. Eu encontro pessoas aqui, eu consigo ajudar pessoas aqui que fazem toda a diferença nesse nicho de mercado, que fazem toda a diferença também na minha vida. E o segundo projeto é um projeto novo que eu já estou trabalhando, eu e minha equipe já estamos trabalhando pra trazer esse resultado diferente, um projeto que a gente vai colocar no mercado agora, nos próximos dias, que é ajudar pessoas comuns a realizar o sonho de montar o primeiro negócio. Então, daqui pra frente, a Batata Empreendedora vai ser remodelada, ela vai ser transformada em um projeto menos complexo, às vezes, e com resultados que eu acredito que possa ser bem maior. Eu descobri que a minha verdadeira missão é educar, e é uma coisa que eu faço com muito amor, que eu faço com muito prazer, então eu vou me dedicar também a esse perfil de educação. Então, a Batata Empreendedora vai ter dois projetos que ela vai segmentar daqui pra frente, e vai abrir mão de alguns projetos. Um deles é sobre a loja do batateiro, que nós vamos falar daqui a pouquinho também. Deixa eu só até anotar uma coisa que eu lembro daqui agora. Pronto. É importante quando você tem uma boa ideia você anotar. Pois é, a Maitê tá até falando, falou tudo, eu preciso redefinir meu negócio, estou com várias ideias, mas preciso ir pra ação. De fato, Maitê, é a verdade, é a coisa mais complicadinha hoje na vida de um empreendedor, ele tomar ação sobre ideias novas. Sabe por quê? Uma coisa que a gente conversa muito, né, Maitê? Hoje o seu negócio acaba que é o seu filho, né? É um filhinho que a gente cria ali, que ele nasce, ele começa a crescer, e como é que abandona hoje um projeto como esse, que está funcionando bem, que ele está dando certo? Como é que faz o abandono dessa ideia hoje? É bastante complicado fazer isso, é bastante complicado, e na maioria das vezes gera alguns conflitos internos, alguns conflitos mentais, desse tipo de comportamento. Agora, dentro de tudo, é muito simples daqui pra frente a gente começar a entender, e nós vamos falar sobre isso, sobre foco de projeto, como desenvolver de fato uma segmentação para renovar o seu negócio, ou para inovar o seu negócio, ou até mesmo para que você possa mudar de nicho. Existem comportamentos, que eles estão simplesmente focados no seu mindset, e desde que esses comportamentos também sejam simplesmente aplicáveis, são ideias que precisam simplesmente ser aplicáveis. E quando você tem essas ideias, essas informações, que vão de fato trazer o resultado, migrar com o seu projeto para novas ideias, ou incorporar novas ideias no que você tem hoje, é super simples, não é tão fácil, mas é super simples de você fazer. Então, olha só, quando você tem essas ideias, você precisa unir como essa ideia vai se encaixar no seu projeto atual. Quando eu, por exemplo, comecei a Batata Empreendedora, era simplesmente uma loja de maquinários que eu queria colocar no ar. Eu criei uma loja, uma e-commerce na época, e comecei a vender. Eu colocava uns vídeos de batata espiral. Se vocês não sabem, quase que hoje não sei exatamente quanto, mas há dois, um ano atrás, mais ou menos, quase que 90% dos vídeos de batata espiral que tinham na internet eram meus. E eu tinha vários canais. Como eu não queria expandir a mensagem, eu criei vários canais com nomes diferentes, e coloquei lá para todo mundo ter acesso. Colocava nome japonês, eu buscava informação, eu tinha alguns conhecidos fora do país, e eu pegava, cara, você fez aí, me manda um vídeo, faz um vídeo rústico aí mesmo. E ali eu fui espalhando, e eu só vendia maquinário. Só que eu parei para observar que a venda só de equipamentos, ela funcionava financeiramente, sempre funcionou, foi bem legal, mas ela não gerava o resultado que eu, de fato, queria. Eu nunca quis que outras pessoas tivessem máquinas. Eu queria que pessoas criassem e desenvolvessem ideias. Por exemplo, as nossas batatas, se você olhar na sua região, provavelmente, você vai ser o rei das batatas na sua região, porque não tem ninguém fazendo a mesma coisa, né? Então, diante disso, eu queria que as pessoas executassem ideias de negócios. E eu sempre gostei de ideias inovadoras, e eu sugeria sempre as batatas. Agora, hoje, como é que pode ser feito? Todo o processo que a gente toma de iniciativa para uma batataria, ele pode ser replicado para outros tipos de negócios, outros tipos de ideias, né? Você só precisa saber exatamente e com clareza, inclusive você, Maite, onde você quer chegar. Hoje, o seu empreendimento, ele tem que ter uma coisinha que faz seu coração cantar. E essa coisa, você precisa entender como uma missão que você tem, como uma realização pessoal e também profissional e, por consequência, uma realização empreendedora. Então, quando você tem essa informação, de fato, real na sua cabeça, essa informação, ela mexe com você, você consegue tomar mais iniciativa sobre o seu projeto. agora vem a pergunta mais gritante sobre isso. Qual é o projeto que você tem que faz o seu coração cantar? E onde esse projeto vai te levar? Onde você quer chegar definitivamente com o seu projeto? Eu só descobri depois das minhas sessões de coaching, depois do acompanhamento que eu venho fazendo com outros empresários, participando de alguns grupos de mastermind, que eu vim descobrir que a minha maior paixão é ensinar pessoas a alcançar resultados, ensinar pessoas como tirar sonhos do papel, ou seja, realizar coisas que talvez ninguém fizesse, talvez ele mesmo não fizesse. Essa é a minha paixão hoje e hoje eu me dedico a fazer isso. Vamos precisar descobrir uma coisa importante, o que faz seu coração cantar e onde você quer chegar, para que você saiba criar um passo a passo. É como você criar agora, você tem um plano de negócio, meu plano é tal coisa, é X, é montar tipo uma agência de carro, vamos dizer assim. Só que qual é o passo para chegar até uma agência de carro? A sua agência, quando você imagina essa agência, ela tem quantos veículos ali dentro, você tem quantos funcionários. Agora, para chegar até lá, qual é o passo? Aí você vai pegar o seu sonho e destrinchar, colocar mini metas dentro dele para que você possa alcançar. Só que são metas aplicáveis de fato, são metas que você pode fazer, executar todo dia. Então, dentro de um pensamento, de um projeto novo, quanto no projeto atual, é necessário a aplicação de metas para que você possa fazer com que você também acredite no seu projeto. Se o seu projeto começa a caminhar por uma coisa monótoma, quando você só repete a mesma coisa todo dia, só faz a mesma coisa, não cria nenhum comportamento diferenciado, ele automaticamente vai deixar de te dar prazer. Daqui a pouco você está colocando, por exemplo, você tem batata espiral, aí você está colocando pizza, você começa a colocar biscoito, aí você coloca arroz, aí você coloca feijoada, daqui a pouco você fez uma feira naquilo ali e você não tem nada de qualidade para poder oferecer de fato. Quando você sabe ou acha que deve fazer de tudo, que você consegue fazer de tudo pelo seu projeto, colocar tudo à venda, na verdade, você não está vendendo nada. O lucro que você está recebendo em um produto, ele está sendo diluído para manter outro produto que não te dá lucro nenhum, na verdade, te dá mais despesas para você sustentar aquelas vendas, matéria-prima desnecessária dentro do seu processo e tudo isso afeta diretamente tanto no seu resultado financeiro como também no seu resultado emocional. Vai chegar uma hora que você fala pô, esse negócio está funcionando mais. Mas aí, ontem, eu estava conversando com um aluno, ele é do grupo do Batateiros Afiliados e ele falou, Rafa, pô, cara, minhas vendas deram uma queda assim, muito grande. E eu falei, pô, mas queda de quanto, cara? Quanto você está sentindo? Ele, cara, eu nem sei, mas eu sei que caiu. Olha, você saber que caiu, quando a gente está falando de dinheiro também, que sustenta nossas famílias, nós precisamos de números, né? E quando a gente sentou, ele falou, cara, vamos pensar aqui, o que está acontecendo? O que você fez? Quais foram as campanhas que você executou esse mês e quais campanhas não te deram o resultado que você estava esperando? Ele simplesmente, cara, eu não fiz nenhuma campanha esse mês. Eu falei, então, assim, a gente não precisa nem tratar da questão de quanto que você teve de redução nos seus ativos, quanto que reduziram as suas vendas. Até porque você já abandonou alguns trabalhos. E com muita clareza, ele veio me dizer que hoje ele está pensando em umas ideias novas e ele está querendo até abandonar algumas outras para tomar algumas atitudes que podem trazer mais prazer para ele. Cara, aquilo foi ótimo. Ele falou, pô, eu estava preocupado que você ia até reclamar comigo. E muito pelo contrário, muito pelo contrário. O seu projeto hoje, a sua batataria hoje, ela pode ser a sua empresa que vai ser o seu resultado aqui para frente ou ela pode ser a escadinha para que você vá para o próximo nível, para que você desenvolva outro projeto. Ou ela pode ser o trampolim para que você seja catapultado lá para cima do projeto onde você realmente quer. Agora, pensa aqui comigo hoje uma coisa que pode ser legado no seu projeto. Quando eu montava as minhas primeiras batatarias, só para você ter ideia, eu já montei 37 batatarias. Batatarias que deram resultados. Não foram batatarias que eu montei, ah, já montei 37. Não. 37 foram as que funcionaram, as que deram resultados. Foi uma das que eu vendi. Eu já vendi. Eu já montei uma franquia de batatarias e já vendi para os franqueados e depois eu vendi a marca para uma outra empresa, uma empresa indiana até fora do país, para gerar e desenvolver as franquias por lá. Os caras não acreditam muito dentro do nosso país, não acreditam muito no Brasil. Coisa que eu amo, eu amo o meu país. E eu acabei repassando essa ideia para eles. Só que sim, 37 dessas batatarias que eu montei funcionaram. Eu já montei, eu não tenho ideia de quantas outras. Só que quebraram. que foram projetos que não tiveram, não foram mais além porque eu não tinha tanto mais definições de metas alcançáveis para que aquilo continuasse funcionando na minha vida. Então, olha só, daqui para frente nós vamos precisar definir com muita clareza metas que te permaneçam, que te façam permanecer acreditando no seu projeto e esse projeto seja para você um trampolim, ou seja, uma escada para que você alcance o seu projeto principal. Olha só, se hoje você pegar suas batatas espirais, por exemplo, e dedicar essas batatas só para quitação de dívidas, só para pagar água, luz, telefone e você viajar no final do ano, funcionaria para você? Então, olha só, eu já fiz muito isso, eu já montei lojas, empresas, na qual elas só serviam para algumas coisas. Eu me lembro que eu comprei um carro na época, era uma pageira, preta, linda, na época de uma Mitsubishi, só que chegou um dia que começou a ficar, eu falei, pô, toda hora eu tive que tirar um dinheiro, eu comprei financiado, aquele carro, minha prestação naquela época já era quase 3 mil reais, hoje se eu fosse comprar uma coisa de 5, mais ou menos, e eu falei, pô, eu preciso pagar isso, como é que eu vou fazer? Hoje o meu orçamento está começando a estar limitado, então eu criei outros pequenos negócios que eram só para pagar a prestação do meu carro e funcionou, literalmente, ali eu tive uma grande sacada e eu acabei naquele tempo criando vários pequenos negócios ou dedicando produtos dentro dos meus negócios para que eles fossem os mantenedores, que eles fossem os investidores de algumas coisas na minha vida, por exemplo, pagar o meu carro para tirar férias, eu tiro férias três vezes por ano, então para pagar isso eu tinha uma loja funcionando, claro, sustentava os funcionários, gerava alguns ativos, mas todo o lucro que gerava ali, ele era unicamente para um foco, isso me mantinha, me mantinha crescendo outros empreendimentos, me mantinha na oportunidade de crescer aquela ideia e alcançar novos resultados, e tudo isso foi o que me trouxe a criação da Batata Empreendedora de forma online, então, olha só, eu reuni todas aquelas informações, eu já tinha um ativo para cada fase da minha vida, para cada projeto, para cada coisa que eu tinha para pagar, e diante disso aí, eu começava a fazer a quitação desses projetos com resultados mais significativos, de fato, e depois que eu reuni tudo isso no mesmo lugar, foi quando eu pude criar a Batata Empreendedora Online, e veio o programa Jornada Batata Holandia, que hoje é o programa que eu mais estou apaixonado dentro das minhas empresas, que hoje eu me dedico com muito mais clareza para o que eu sonho, para o que eu penso, para o que eu imagino, e hoje vem o nosso congresso de afiliados, então, o congresso de afiliados que antes nós chamávamos de o programa Batateiro Afiliado, ele vai ser renovado, reestruturado, para que eu possa apresentar essas ideias de alavancagem de negócio, tá? Agora só, uma coisa que nós precisamos pensar hoje, como é que é o projeto que você tem hoje? O que você está fazendo para que o seu projeto alcance um diferencial dentro do seu mercado? Será que está na hora de você renovar os produtos que você está fazendo? O mesmo produto? Será que está na hora de você transformar esse produto em um kit de fato? Será que você precisa transformar o seu produto em entretenimento? Será que está na hora de você trocar de produto? Será que está na hora de você colocar mais produtos para ter variação junto com o que você já tem hoje? Então, são essas informações que nós precisamos levar em consideração daqui para frente, tá? Então, é sobre isso que eu quero falar com você e como nós vamos fazer todo esse processo, como nós vamos executar esse comportamento para que você possa gerir o seu negócio com mais clareza, tá bom? Então, é isso. Agora, antes que a gente comece a falar um pouquinho mais sobre isso, eu queria responder já umas perguntas da galera que chegou aqui. Ó, o Marcos Dias está aqui com a gente também, Marcão, muito bem-vindo, campeão. Marcos é lá do Espírito Santo, galera, show de bola ali na Praça dos Namorados, pertinho de onde eu morei ali, eu morei na ilha do Frade, Marcos, bem pertinho de você e trabalhava ali com os meus pais, eu venho de uma família política e tal, e a gente morava bem ali, é uma ilha muito legal lá, eu penso até em voltar a morar ali que eu gosto muito do lugar, e o Marcos trabalha na Praça dos Namorados, no Espírito Santo, né, cidade de Vitória, e ele também tem hoje uma mini fábrica de batatas espirais para produção em atacado, então, assim, é um cara que está se desenvolvendo no mercado, está inovando o projeto, e com certeza os resultados do Marcos é uma coisa, assim, a ser considerável e replicável para os nossos projetos também, tá bom? Então, olha só, Maite, você me mandou uma pergunta, Rafael, bom dia, a máquina de cortar batata, tem a opção de corte batata chips também? Sim, tem essa opção, Maite, o que acontece? Quando você vai trabalhar com utilizar, né, a batata, quer dizer, a máquina de batata espiral para fazer batata chips, dois processos que você vai ter que fazer, ele vai depender de um processo manual, então, que processo é esse? A primeira coisa é você definir qual é a espessura você quer para o seu chips, né? Normalmente, ele vai ficar entre 10 folhinhas, 7 e 10 folhinhas é a espessura, é uma espessura, ela que vai dar de 1 milímetro, mais ou menos, ou 1 milímetro e meio, só que assim, você tem dois tipos de cortes, né? Um corte que a gente chama ele de o corte invisível que a batata, ela consegue ficar quase invisível, você consegue ver do outro lado e o corte mais grosso que é o que a gente utiliza, 20 folhinhas para a própria batata espiral, para fazer um chips de fato ali. Então, vai variar, você vai ter que fazer a calibragem do seu maquinário com a espessura de corte que você quer, qual é a espessura dos chips que você quer, tá bom? Então, depois de você fizer esse processo de corte, deixa eu pegar uma coisa aqui para te mostrar com mais clareza o que você vai poder fazer. Tá. Ó, esse potinho aqui é uma é uma sementinha, como é que chama isso aqui? Esqueci o nome. Gergely, é gergely. Gergely é argentina, minha filha adora, eu tenho muito aqui no escritório porque ela vem para cá até para acalmar aquela criança, ela come bastante. O que acontece? Você vai utilizar o corte, né? Então, você faz a perfuração da batata e faz o corte naturalmente, como se fosse para uma batata espiral. Só que você pode cortar a batata inteirinha, vai até o final dela ali. E depois que essa batata foi cortada com um palito, como se fosse uma batata espiral, você vai colocar essa batata sobre a base e com o auxílio de uma faca, você vai perfurar aqui, no meio, onde foi feito o buraco com palito, você coloca a faca e corta. E faz o corte até a parte inferior. Está furado, certo? Colocou em pé. Com a faca, você vai introduzir a faca só de um lado e faz um corte. Só isso. Aí, em vez de você ter uma espiral ali, ele vai ser um corte automático. Se eu não estiver enganado, a sua máquina é a 9 em 1, né? Na verdade, não é a 9 em 1, é a 3 em 1, a sua máquina é a mais antiga, né? Eu não fabrico nem mais dessa máquina. Hoje, eu peguei a mesma máquina e fiz 13 outras máquinas diferenciadas, né? Aí, o que acontece? A partir desse corte, você só precisa desmontar. Aí, ela virou chips, né? Então, você coloca ela na água, eu faria uma coisa legal também, é pegar essa batata que fez esse corte para virar chips, e colocaria na água. O que vai acontecer? Esteticamente falando, você vai ter uma batata que ela não é tão bonita como o chips tradicional. Mas na questão de praticidade, hoje, é normal, né? Até porque ela entorta também, não tem muita diferença, não. O negócio é teste, né? Agora, se responder exatamente a pergunta que você fez, se o maquinário dá para fazer batata chips, dá para fazer, desde que você faça esses dois processos, de cortar a batata com a espessura que te interessa, e depois fazer esse corte interno. Outra coisa que você deve levar em consideração, se você vai trabalhar com a batata chips com casca ou sem casca, tá bom? Isso é muito diferente na questão do sabor. Com casca, se você quer usar com casca, utilize a espessura mais fina o possível. Mais fina o possível. se você quer utilizar sem casca, aí você pode ter uma variação na espessura que é mais interessante para você, até por questão de peso, mas hoje um chips, quanto mais fino ele for, mais interessante no processo de venda, as pessoas consomem mais, ele gera mais volume, isso, em vez de você vender um pacotinho, ele consegue transformar quase que um pacote e meio ali. Então, isso facilita, literalmente esse aumento na captação de vendas, no paladar do cliente também, ou você pode, já que o custo é tão baixo do produto, fazer uma embalagem maior, onde cria o cliente e fique um zóio grande ali em cima do produto e ele possa consumir mais, tá bom? Então, respondendo essa pergunta da Maite, dá para usar a sua marca, tá bom? Galera, eu queria que vocês fossem deixando as suas perguntas aqui, tá? Eu tenho intenção de manter esse webinário de hoje, nossa aula, falando do seu negócio de batata espiral e também respondendo as perguntas que vocês tiverem, tá bom? Se você esquecer essa pergunta depois, ah, eu não lembrei tal coisa, você pode voltar depois, essa aula vai ficar gravada, ela vai ser liberada para vocês, lá dentro da nossa comunidade, você vai poder acessar ali, estudar, assistir essa aula quantas vezes você quiser, novamente, tá bom? Então, é isso. Olha só, só tem uma coisa que faz o seu projeto e o seu negócio não funcionar, só tem uma coisa hoje, depois de tantos anos empreendendo, só tem uma coisa que me leva a entender o porquê alguns projetos funcionam, outros projetos não funcionam, e essa coisa se chama engajamento. se você não está engajado no seu projeto, ele não vai para frente, de fato, você vai, como eu falei antes, ter algumas vendas, cara, e você tem um engajamento sobre o seu projeto, os resultados são significativos, e automaticamente esses resultados vão te jogar para o próximo nível, daqui a pouco você vai olhar e falar, cara, isso aqui não dá mais para mim, eu preciso ir para o próximo nível. Agora, eu tenho que abandonar o projeto? Não necessariamente, você pode utilizar o mesmo projeto que você tem hoje para renovar todas as características do seu negócio e até mesmo do seu projeto. Uma coisa que eu falo muito quando nós estamos no nosso programa de afiliados, é, Rafa, eu vou montar, por exemplo, batata espiral, vou falar muito das batatas espirais aqui, que é a primeira base, esse curso Beckham, ele é baseado nas batatas espirais, é batata empreendedora, batata espiral conceito batacado, né? Então, é a primeira coisa que se faz quando você monta um empreendimento como esse, é dedicar a pensar um nome diferente. Por exemplo, todas as empresas que eu montei até hoje, só as primeiras delas é que utilizavam o nome de batata espiral, só as primeiras. Aí você está falando, como assim, você pegava, montava um negócio de batata espiral e mudava o nome do produto? Sim, exatamente isso. Por que eu fazia isso? de um tempo como ele foi passando e muitas pessoas foram criando aquelas ideias. E quando o cara chegava na internet para pesquisar, por exemplo, batata espiral, ele encontrava ali 50 outros tipos de informações, 50 outros tipos de pessoas falando a mesma coisa, né? E isso, quando o cara ia me ligar, você que é o cara da batata espiral, ah, não, eu já falei com você, já te liguei, o cara nem sabia com quem ele estava falando, ele sabia de onde ele estava comprando, quem ele estava contratando, porque tinham várias, porque tinham várias pessoas fazendo a mesma coisa do que eu estava fazendo. Então, a primeira coisa quando você está colocando esse produto no mercado é trocar o nome, né? Aí eu comecei a trocar o nome. Aí eu coloquei batata depois de espiral, vem tornada, depois vem batata mola, depois vem batata, batata maluca. Aí depois eu criei, sei lá, eu coloquei um bilhão de nomes. Eu coloquei batata chinesa, batata japonesa, batata indiana, batata diferente e fui criando. Por quê? Por exemplo, eu coloquei batata, vamos lá, batata chinesa. Se eu coloco um produto como esse, quando o cliente vai buscar na internet batata chinesa e eu já apresentei no meu site, na minha página, no meu Facebook, no meu Instagram, eu já coloquei as informações batata chinesa linkadas a mim, foi mais fácil dessa pessoa me encontrar. Se ele pesquisar batata espiral, ele vai encontrar uma sequência de outros lugares para ele comprar. Se ele colocar batata chinesa, por exemplo, ele vai ter mais facilidade de me encontrar, porque só vai ter eu fazendo aquilo ali. Então, isso vai peneirando a facilidade, filtrando a facilidade do seu cliente chegar até você, porque você vai apresentar algo exclusivo. E nessa exclusividade, você vai estar com mais ranking, um ranking mais alto, você vai estar mais alto lá no ranking. Quando o cara encontra, você fala, peça batata, que é essa pessoa. Então, hoje, renovar os seus produtos na mudança de nome e complementação de entretenimento com ele, ou seja, desenvolver kits com os produtos que você tem, desenvolver um nome diferenciado. É pegar, por exemplo, seu espiral e transformar esse espiral agora em um processo gourmet. Não trabalhe mais com batata espiral, só espiral. Eu vou trabalhar ele acompanhado de um molho, um queijo por cima diferenciado, assim, assim, assim. Essa batata, quando você compra essa batata, você automaticamente já ganha uma batata chips, por exemplo, extremamente fina, que é o processo gourmet. Então, assim, criar inovações desse mesmo produto que vão facilitar. Tipo, o Chinese Box, por exemplo, eu me lembro que quando, aqui em Brasília, os caras colocaram, eu como muito no Chinese Box, muito, 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 muito mesmo. Amo, amo o Chinese Box. É a única comida chinesa que eu gosto, é o da Chinese Box. O resto eu amo, adoro comida japonesa. Aí, o que acontece? No momento que eu ia para lá, quando eles fizeram uma bowl, se eu estiver enganado, acho que era a bowl, alguma coisa assim, tinha uma fila muito grande, só porque os caras mudaram o formato da embalagem que era entregue para o prato. Entendeu? A gente sempre comia na caixinha ali, eu lembrava que o meu escritório era na via comercial norte aqui da cidade e eu ia para lá, pegava a caixinha, as meninas já me conheci, já deixavam a minha caixinha pronta, sempre naquele horário, eu passava pegada. E a fila, nem tinha fila na Chinese Box ali, era sempre cheio, né? Mas no momento que eles mudaram a embalagem que era quadrada, passou a ser redonda e num tamanho menor, tudo foi diferente. Inclusive, eu acho que o Erico fez um vídeo há uns dias atrás aqui com o dono das franquias Chinese Box. Então, olha só, essa mudança no padrão do seu produto, não no padrão de qualidades, salvo se for aumentar essa qualidade, ela pode influenciar ainda mais na sua venda. Então, busque trazer inovações, entretenimento que sejam aplicáveis ao produto para que você possa escalar ainda mais as suas vendas. Bom? Galera, a gente mudou o escritório para uma via comercial agora, não sei se foi a melhor coisa que nós fizemos, aí vocês vão ouvir muitos barulhos, muitos carros comerciais passando aqui ao mesmo tempo, tá bom? Então, galera, é isso que a gente precisa falar hoje. Outra coisa, vamos falar sobre a loja do batateiro. A partir do próximo mês, a loja do batateiro, ela vai sair do ar definitivamente, ela não vai atender nem mais os alunos da batata empreendedora, ela vai encerrar todas as atividades. Eu estou em um processo de negociação da loja do batateiro com uma empresa chinesa, né? Então, tem uma empresa chinesa que sempre quis comprar a loja, comprar os direitos autorais para eles, eles sempre quiserem entrar no mercado brasileiro e vem me tentando com algumas propostas há muito tempo e eu nunca aceitei, como eu falei para vocês, não era a minha base principal, só pela grana, já era alguma coisa confortável hoje na minha vida e não era só pelo dinheiro que eu estava trabalhando, e claro que isso é maravilhoso, né? mas o meu projeto ele estava focado em outras áreas ainda, eu queria criar uma marca no mercado, eu queria ter uma autoridade no mercado antes de começar a fazer negociações, até porque era um sonho que eu tinha, eu precisava construir o meu sonho, depois se aquele sonho ficou pequeno para mim ou já realizei aquele ego que eu precisava, eu poderia me desfazer. E hoje, trabalhar com equipamentos não faz mais sentido hoje para a minha empresa, hoje o nosso desenvolvimento de logística não nos dá mais essa liberdade de ter essa continuidade. Então, a batata empreendedora, a loja do batateiro, a loja do batateiro, ela vai ser vendida, tá? A gente já está em processo de negociação, já em base de negociação de pagamentos da venda dessa marca. Então, olha só, até o final desse mês, vocês vão ter acesso a todos os produtos da loja, certo? Qualquer um que vocês quiserem a preços de 40% de desconto sobre todos eles, tá? Eu não vou nem entrar em característica vai lá, compra na loja, isso é com vocês. Faz sentido comprar na loja do batateiro, você vai lá e compra, se não, está tudo resolvido também, tá? É só o seguinte, só para os alunos, vocês, claro, você está assistindo esse vídeo porque você é um aluno, né? Aí, só para os alunos, você vai ter hoje a oportunidade de comprar qualquer produto, sem exceção, qualquer produto com 40% de desconto. Todos os valores que você já recebeu até hoje de comprar qualquer equipamento, qualquer matéria-prima, qualquer insumo, né? descartável que tinha ali, você consegue comprar hoje até o final desse mês, até o final desse mês, a 40% de desconto. É só isso que eu tenho para falar da loja do batateiro, tá bom? Se faz sentido para você, corre lá, veja o que tem, entra no contato direto pelo WhatsApp, que a Gisele vai estar respondendo para vocês tudo como é que vocês devem fazer, como é que compra, ela vai te passar a tabela de preço, o preço real, e depois ela te manda o valor já atualizado, isso serve para tudo que você quiser, tá bom? Então só para a gente ficar claro. Se faz sentido, até lá. Se não, a partir do dia primeiro, a empresa já faz parte, a loja do batateiro já faz parte de uma empresa chinesa, então eu já não vou ter mais nada a ver com isso, eu não vou poder fazer mais nada, até porque eu não produzo mais equipamentos daqui para frente, tá? Talvez eu criei uma outra coisa lá na frente, mas são outros produtos bem diferentes do que você vai estar acostumado hoje, tá? Mas isso é coisa para a gente falar um pouquinho mais lá na frente, tá bom? Então é isso, na nossa aula de hoje, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta mais específica, se você tiver alguma pergunta, eu vou precisar que você poste essa pergunta agora, tá bom? Literalmente agora, você já faça a postagem dessa pergunta para que eu possa te responder, tá bom? Senão nós já vamos encerrar a nossa aula de hoje para poder nos dedicar a executar essas informações que nós passamos aqui, bom? Então vamos lá, eu vou dar mais dois minutos para vocês mandarem suas perguntas para que eu possa responder, então manda dúvida que você tiver sobre o seu negócio aí que nós vamos responder aqui ao vivo. Galera, estou muito feliz na participação de vocês, eu sei que é um horário bastante complicado para a maioria de vocês, porque a questão de trabalho, a maioria tem ainda um trabalho fixo, só que isso é moldável, quando você tem as características empreendedoras, você começa a se dedicar ao seu empreendimento, você consegue não precisar mais de uma carteira assinada, tem um chefe quando você pode ser o seu próprio chefe que traga de fato um resultado significativo. Bom, então hoje, quando eu participo de alguns grupos de masterminds, são três grupos de masterminds que eu participo hoje, um deles é do Conrado Adolfo, o segundo do Érico Rocha, e o terceiro é o grupo de mastermind da própria Batata Empreendedora, que era antes do programa Batateiro Afiliado, hoje é o congresso de afiliados, literalmente. Então existem outros empresários que participam desse projeto junto comigo, na qual eu também estou ali aprendendo muita coisa, tudo isso que eu repasso para vocês, por exemplo, todas essas campanhas que eu apresento para vocês, todas essas transformações de produtos, de negócios, elas são transformações que são aplicáveis, porque antes de apresentar qualquer coisa para vocês, eu testo essas informações, ou eu testo nos meus negócios, em negócios de alguém que quer ser o piloto daquele novo projeto. Então, assim, cara, olha, tudo que tem hoje dentro do seu treinamento, executa, executa, você só vai saber se o seu resultado não está tão bom se você executar aquilo ali que foi testado. Quer dizer que vai funcionar para você tudo que tem ali? Não necessariamente, tá bom? Não necessariamente. mas, se você testar algo que alguém já fez, já funcionou e já trouxe resultados e que pode ser replicado dentro do seu negócio, você vai alcançar os mesmos níveis de resultado ou resultados ainda maiores. O que funciona para mim em dar 10, número 10, para você pode funcionar e dar número 100, como pode dar 7, como pode dar 1, como pode dar 0. Agora, como é que eu vou saber isso? Testando. Teste essas inovações, teste suas campanhas de vendas, porque isso vai te alavancar. A partir do momento que você começa a testar suas campanhas de venda, as suas ações em cima dos seus projetos, das suas vendas, elas vão se massificando e você cria burburinho no mercado, ou seja, as pessoas começam a falar mais sobre você e seus resultados começam a ser escalados. Por exemplo, dentro do grupo de Mastermind, nós decidimos, que é um grupo chamado Alcateia, dentro da Alcateia nós decidimos fazer um desafio de 30 dias de sacadas. Vocês não têm noção noção, eu tenho certeza de ter noção de qual é o resultado que eu estou tendo só nesse desafio. Hoje, a lista de pessoas que querem participar dos programas da Batata Empreendedora já triplicou, coisa que eu não tinha feito há dois anos que ela não tinha uma movimentação tão rápida, até porque eu não me dedicava tão integralmente ao projeto, tentando remodelagem, só que essa mudança de comportamento já trouxe muitas variações que fazem toda a diferença hoje nos meus empreendimentos, tá? Então, testa isso aí. Maitê fez uma pergunta aqui. Rafael, eu preciso divulgar meu negócio, preciso de uma ajuda no desenvolvimento das ações em redes sociais e sites, preciso de uma indicação. Você quer indicação para quê? Qual é a plataforma? Qual é a ação? Qual é a campanha? O que é que você quer? Eu não compreendi exatamente a sua pergunta. Reformula aqui para mim, Maitê. Outra coisa, estou tendo dificuldade em desenvolver essa parte que é essencial para mim nesse momento. Então, desenvolvimento de o marketing do seu empreendimento que você está falando não ficou claro. Repete aqui para mim a sua pergunta para que eu possa te responder com mais facilidade. Agora, quando nós falamos de empreendedorismo, o que acontece é o seguinte, tudo o que você poderia, devia e era necessário para a existência do seu negócio, você já fez. Você já alcançou um ponto de equilíbrio no paladar do seu produto, uma estabilidade na produção logística interna da sua loja. A única coisa, depois que você já alcançou esses pontos, é simplesmente focar em marketing do seu negócio. Só. Não tem mais nada que você deve fazer. Nada. Um dos motivos por que eu vendi a loja do batateiro é porque hoje eu não quero mais me dedicar à construção de produtos físicos. Produtos físicos. Por quê? Eu dependo de uma equipe de funcionários muito maior para poder sustentar a oficina funcionando quando ela não me traz tanto resultado como eu queria. Eu não digo só resultados financeiros, ela me dá um resultado financeiro super agradável, mas é resultado de expansão. Tá bom? Então, a partir do momento que o seu negócio já abriu as portas, você já ganhou o seu primeiro um real com as suas vendas, é simplesmente focar individual, exclusivamente, de forma egoísta, de forma como você quiser, frenética, é simplesmente no marketing da sua empresa. Daqui pra frente, já era, esquece, esquece de ficar cuidando de batata. Você vai cuidar agora só do marketing da sua empresa. Tá bom? O Maitei tá falando, montar um site onde eu posso divulgar, pois não tem uma loja física, exatamente marketing. Então tá, Maitei, hoje, a melhor plataforma que você tem pra você montar o seu negócio é a plataforma online. Não tem nem conversa sobre isso. E o que que acontece? Quando você quer ir pra uma plataforma online, a primeira coisa que nós precisamos definir é qual o tipo de entretenimento que você quer colocar no mercado. E por consequência desse entretenimento, qual é o produto que vai gerar esse entretenimento. Tá fazendo sentido isso pra você? Então, olha só. Primeiro você define, olha, Rafa, eu quero festas infantis. Eu gosto de trabalhar com festas infantis. Eu acho que esse é o tipo de entretenimento que me motiva a trabalhar ali. Eu vou falar muito de motivação, tá? Você vai chegar numa fase empreendedora que você vai falar assim, cara, eu não posso mais ficar vendendo coisas pras pessoas. Eu quero vender transformação. Então, quando a gente pensa em entretenimento, é de fato vender transformação. Hoje, o que que você quer transformar através dos produtos que você tem? Rafa, eu gosto muito, por exemplo, de festas infantis. Eu quero trabalhar com festas infantis. Agora, qual é o produto que eu posso colocar para festas infantis? O que que você vai desenvolver? Qual é o kit de negócio que você vai desenvolver? A partir dessas informações concluídas, Maite, é que você vai saber qual é a plataforma que mais facilita o seu processo. No entanto, é, colocar todos os seus produtos estampados no Instagram, hoje, Facebook, é o melhor caminho para quem vende produto físico. Físico, beleza? Então, o que que você vai fazer? Você vai criar mensagens, por exemplo, eu vou te mandar, depois eu queria que você fizesse contato comigo direto pelo, pelo Facebook, lá no Facebook, lá na página, na minha página, Rafael Alvore, e eu vou te mandar um álbum, um book, ali onde tem fotos de batata, e essas batatas você pode fazer a postagem desses produtos no mercado, tá? Você faz uma postagem diária, só no Instagram mesmo, ali, ou ir no Facebook, compartilha a mesma informação, e você vai ter uma campanha de marketing acontecendo. O que que depois que você faz isso? Você já vai começar a ter um borburinho de informações. A partir do momento que começa esse borburinho, as pessoas começam a falar sobre esse projeto, falar sobre os seus produtos, nossa, que legal, onde é, quanto que é, onde é encontro, você faz entrega, passa no cartão, quando eles começam a ter essas informações, buscar essas informações, é a hora que você vai saber se essa ideia de fato está validada naquela plataforma e para esse tipo de cliente. Desde que você tenha hoje, por exemplo, como você falou, eu não tenho loja física, né? Então, venda online, cara, simplesmente assim. ou o que que você pode fazer também. Mas, peraí, eu vou te falar sobre o que você pode fazer já, já. É patrocinar. Depois que começa esse borburinho, as pessoas começam a perguntar, se interessar sobre o seu produto, é a hora que você vai fazer o quê? Você vai patrocinar o seu produto. Ou seja, você vai patrocinar as suas publicações. Essa é uma das campanhas de venda. Aí, o que que você vai fazer? Quando você define qual campanha, como você vai patrocinar esse produto, você vai voltar lá na sua aula, nas suas aulas, na sala de aula do curso, e você vai verificar quais campanhas daquela te interessam, quais campanhas daquelas fazem sentido no seu projeto. Lá no curso, você é, eu apresento pra você 12 tipos de campanhas. 12, 12, 12, 12. Eu tenho um aluno que tá fazendo, é o Jorge, Jorge Carlos, depois você dá uma olhadinha, Jorge Carlos aí no Facebook, depois eu mando o link pra vocês. ele tá fazendo uma campanha com as batatas espirais para ajudar o pessoal da Síria, as crianças da Síria. A cada 10 batatas vendidas, ele tá mandando um fardo de água, ele tá trocando as batatas por água. Cada uma batata é um fardo, cada 10 não, cada 12. Cada 12 batatas vendidas é um fardo de água que ele manda pra Síria, pra ajudar as crianças ali, focada nos abrigos das crianças da Síria. Então, assim, é um projeto que ele desenvolveu da área social. Qual o projeto que você quer desenvolver hoje? Lá dentro do curso eu apresento 12 ideias. 12 ideias. Você vai ali e busca qual é a mais interessante pra você hoje. E falando de plataforma, você nem precisa ainda de um site. Se você tiver uma página comercial dentro do Facebook, que é uma fanpage, desculpa, gente, e também dentro do Instagram, seu resultado vai ser, nossa, é incrível, é incrível, incrível, incrível. Então, olha só, hoje a plataforma que você precisa pra iniciar são duas, Instagram e Facebook. O que você posta no Instagram, só compartilha no Facebook. Simples desse jeito. Então, faça a postagem em três horários por dia, defina uma campanha como você quer fazer. Lá dentro do treinamento você vai saber exatamente como fazer isso. fala aí pra mim quais são as dúvidas que você que gerar. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o produto. Quando você vai apresentar os seus produtos nessas plataformas, ofereça produtos que tenham um tiki-chat, às vezes, um pouquinho mais alto. Se você, por exemplo, quer trabalhar com criança, ofereça serviços para festas infantis ou kits de presentes para festas infantis. Tá certo? Não venda uma batatinha. Mostre a ideia da sua batata. Por exemplo, atendemos eventos. Então, como é que é esse evento? O evento é assim, eu apresento tantos tipos de batatas, ele funciona de tal forma. Faz um vídeo o pessoal degustando como seria a apresentação desse, do seu produto em um evento. Ou seja, faz um making-off. Dentro de um making-off você pode apresentar. Use o seu kit Transformers, por exemplo, para você trabalhar com esse making-off e apresentar essa ideia de forma online. As melhores plataformas são essas duas. Tá bom? Então, vamos lá. A dúvida que surgiu aí, Maite, compartilha aqui que a gente já vai responder. Tá bom? Montar um site onde posso divulgar pois não tem uma loja física. Ah, tá. Então, é marketing. É isso aí. Campanha de venda, Facebook e Instagram. Postagem com frequência, gerando borburim. Deixe que você tenha uma ideia de produto que seja entretenimento. Coloque uma sequência aí. Descobrir qual é o entretenimento que você quer colocar no mercado. Depois, qual é o produto que gera esse entretenimento. Postar Instagram, Facebook. Aí monta um plano através de uma campanha que você quer. Então, qual é a campanha que você vai utilizar e você monta uma ordem sequencial de postagem. Ou seja, de marketing direto sobre o seu produto. Marco, você falou em relação ao horário. O que é que tem, filhão? Em relação ao horário, é o quê? Eu não entendi. Ah, Maitê, ótimo, Rafael. Muito obrigado. E me tira uma dúvida. Quanto tempo de validade tem os temperos? Qual é a melhor forma de armazená-los? É, a validade, tem cada receita, tem uma validade específica. Tá certo? O que você precisa fazer é guardar esses temperos, depois de prontos, em vasilhas, em potes herméticos. Ou seja, pode que tenham tampas que não deixem entrar ar. Certo? Simplesmente isso. Cada uma das receitas tem uma validade completamente diferente da outra. Se você está falando do livro de receitas da Batatolândia, temperos e especiarias, cada receita tem lá a sua data de validade definida. O que precisa ser feito? Por exemplo, se você comprar na loja do Batateiro hoje, tempero. Você vai receber em uma embalagem plástica, um saquinho. Esse saquinho tem que ser aberto, colocado dentro de uma embalagem hermética. Fechou. Está tudo resolvido. Tá bom? Agora, quanto à questão do livro de receitas da Batatolândia, molhos especiais, as receitas devem ser criadas diariamente. Você vai trabalhar hoje, você produz hoje. Dá para guardar, para usar amanhã? Cara, dá. Mas são receitas gourmet, né? Então, são receitas de molhos e aplicações especiais. siga exatamente o que está ali. Ah, Rafa, mas eu estou mudando. Depois você muda. Testa aquilo ali. Então, a receita de molhos especiais, ela deve ser focada individualmente para o processo diário. Já os temperos, produziu vasilhas herméticas ali com tampa, fechou direitinho e terminou de usar os expositores. Por exemplo, hermético é tipo isso aqui, essa base que tem esse emborrachamento aqui também facilita muito para o tempero. Negócio que depois que você utiliza uma base como essa, o cheiro normalmente não sai mais desse pote, tá? Não sai mais. Só trocar a tampa e resolve. Então, é uma vasilha que ele tem uma tampa com aquele emborrachamento de fundo para que não entre ar. Só isso está resolvido e ela vai ter uma validade acompanhada de acordo com o que está lá na receita. Tá bom? Agora, Rafa, como é que eu vou utilizar? Vou usar tempero hoje, estou em uma vasilha hermética. Tira a quantidade que você precisa normalmente só para aquele dia, porque em questão de dois, três dias ele já começa a perder parte do paladar e do cheiro. Então, olha só, tira a quantidade que você precisa para utilizar hoje e depois fecha de novo, utilize o seu dosador, né? O seu, o tempero, o porta-tempero ali para fazer a aplicação. Para que você perca a menor quantidade de qualidade do tempero. Beleza? Vamos lá. Marcos, eu não entendi a sua pergunta aqui sobre horário, tá? Armazená-lo. Tá. Outra coisa, Maitê, se você faz os temperos para transporte, por exemplo, até para cliente, não vai utilizar vasilhas herméticas, você pode fazer ele selado. Ele vai funcionar normalmente. Selou, já era, não entra no ar, ele dura a mesma validade que tem no livro de receitas, não tem problema nenhum. Só que depois que abrir, ele já começa a acelerar esse processo aí, tá? Marcos, perguntou outra coisa. Como montar um plano de negócio? Marcos, montar um plano de negócio, você vai precisar ter uma ideia de negócio, certo? Qual que é a ideia de negócio que você tem? Então, um plano de negócio, ele é baseado em duas coisas. um plano de imaginação, quer dizer, três coisas, um plano de imaginação, um plano de montagem do plano de imaginação e um plano de ação, certo? Eu imagino qual é o projeto, eu crio todas as características sobre esse projeto através de um passo a passo, certo? De como eu quero chegar até ali e eu monto um plano de negócio, ou seja, eu preciso de todas as informações, características, para a empresa, depois para o entretenimento que eu quero colocar no mercado, ou seja, o que eu quero fazer de fato com a minha empresa? Isso é uma empresa de batatas, o que eu quero gerar? Entretenimento para você motoqueiro, para motoqueiro. Qual é o produto que eu vou oferecer para esses motoqueiros? É o produto X. Então, a partir do momento que eu tenho todas as informações relevantes a esse processo de criação, eu estou com informações para montagem de um plano de negócio. Agora vem a coisa mais importante de um plano de negócio. Plano de negócio é a maior furada que um empreendedor pode se meter. É a maior furada. Desde que, ou quando, ou só quando, ele não tem o terceiro passo, que é um plano de ação sendo executado por trás. Porque, olha só, se você hoje cria um plano de negócio e não tem um plano de ação para pegar aquela ideia de negócio ou aquelas informações sobre o negócio e transformar aquilo em coisas reais, você fica alienado. Porque, às vezes, você faz um projeto de um negócio, por exemplo, vamos falar de dinheiro. A gente faz um plano de negócio para um projeto que o custo daquilo ali é dar lá 300 mil. Por exemplo, o último food truck que eu montei, eu gastei quase 200 mil reais. Foi 180 mil e alguma coisa que eu gastei para montar um food truck. Depois que eu montei o negócio, não levou três meses, eu consegui um comprador e foi maravilhoso. Eu vendi na mesma hora. Vendi na mesma hora. O cara fez a intenção de compra ali e eu falei, cara, e eu te dou um treinamento ainda. Então, olha só, o plano de negócio ele vai ter que se basear com essas informações, só que ele vai te dar um montante gigantesco. E são informações que te dão ideias sobre o seu projeto real que você não tem tanto controle sobre ela. Você não tem. Você não tem controle de que depois que você montar um negócio, de fato, as pessoas vão pagar para consumir esses produtos que eles vão de fato comprar. Então, a montagem de um plano de negócio junto com um plano de ação, você vai fazer comportamentos aplicáveis, você vai gerir os seus investimentos de forma menor e mais diluída e ainda testar a ideia antes dela estar pronta. A primeira coisa que você deve fazer em um plano de negócio tendo as informações é validar essas informações de fato no mercado. Quando você tem essas informações validadas, você pega e aplica o seu plano de ação com comportamentos validados. Por exemplo, você quer fazer uma academia, você quer fazer uma academia que você precisa perder 10 quilos. É garantia que você vai perder 10 quilos? Você quer perder 10 quilos em 60 dias? É garantia que você vai perder 10 quilos em 60 dias? Não. Só que isso é o seu plano de negócio. Você sabe que quer perder 10 quilos. Como é que você vai perder? Às vezes nem interessa. O cara sabe que ele quer perder, que ele precisa fazer exercício, que ele tem que mudar a dieta que ele tem, que ele tem dois meses para fazer isso, que ele vai precisar de roupas diferentes depois, porque aquelas vão ficar folgadas. Ele só faz essas informações. Agora, como criar informações de um plano de negócios que são alcançáveis? E aí que entra o plano de ação. Quando você tem um plano de ação para saber, por exemplo, se daqui a dois meses, 60 dias, eu preciso perder 10 quilos, o que nós vamos fazer? Eu preciso dividir 10 quilos em 60 dias. Como é que eu divido? Quanto vai dar? Vai dar, sei lá, 200 gramas por dia, que eu preciso perder até esse processo. E quais são agora, que eu já tenho um número alcançável, você para de olhar para aquele negócio montante absurdo, de grande, que é o seu plano de negócio, e começa a olhar uma informação que é, de fato, alcançável. Agora que eu sei que eu preciso perder 200 gramas, eu não sei se é 200, tá, galera? 200 gramas por dia, quais são as ferramentas que eu posso utilizar para perder 200 gramas? Poxa, 200 gramas em 24 horas, como é que eu posso fazer agora para poder perder 200 gramas em 24 horas? Eu sei que, então, esse 200 dividido por 24 vai dar mais ou menos 10 gramas por hora, vamos, tá, sei que ninguém vai ficar acordado 24 horas, mas você pode criar um metabolismo que gere esse tipo de resultado. Por exemplo, hipnose, eu vou fazer meditação com hipnose de manhã, de 40 minutos de hipnose, ou 15 minutos de hipnose para o emagrecimento e desenvolvimento mental para estabilizar, para que depois que eu perca 10 quilos, eu não volte a me matar de comer de novo, né, eu vou aplicar exercícios de corrida 15 minutos diariamente e também mais 15 minutos de flexões, ou eu vou fazer um crossfit 15 minutos por dia. Então, assim, agora eu vou fazer a minha alimentação, eu vou me alimentar todos os dias com uma alimentação variada na qual eu tenha um equilíbrio intestinal, não sei se é intestinal que fala, é um equilíbrio interno onde eu consiga ter a liberação no intestino reto com mais facilidade. Comi, tirei as vitaminas, voltei para fora, isso vai me fazer reduzir peso rapidamente. Então, o que a gente está fazendo aqui? Parece que é muita coisa também, mas não, são tarefinhas diárias, você pode entender que por dia são 200 gramas. Como é que eu faço? Cara, porra, só 200 gramas, vai ali, faz o exercício que você tem que fazer, executa o que tem que ser feito, se alimenta como você precisa se alimentar só aquele dia. Amanhã você decide, na manhã eu vou comer cinco pizzas, mas hoje eu vou comer só fruta. Amanhã é outro dia, chega amanhã você se decide de novo, você tem metas diárias. Então, quando você tem 60 dias para perder 200 gramas por dia, você tem que melhorar a sua alimentação, o seu metabolismo, o seu condicionamento físico, você determina o que você vai fazer todos os dias até alcançar os seus 60 dias e de fato ter o seu resultado real, o seu resultado, que é o seu plano de negócio que funcione, só que para isso você precisa de um plano de ação. Então, hoje, um plano de negócio, Marcos, quando você pensa em montar um plano de negócio, é entender a sua capacidade como pessoa, como profissional, sua capacidade mental e dentro do seu metabolismo de executar tarefas que sejam diárias até o alcance do seu projeto real lá na frente. Isso funciona tanto para negócios quanto para a sua vida pessoal. um plano de negócio, por exemplo, eu quero montar de fato uma batataria com todos os 37 produtos que o Rafael ensina, por exemplo. Quantos produtos você vai acrescentar por semana ou por dia? Quais são as aplicações? Quais são as tarefas diárias que eu tenho que fazer para montar uma batataria que comporta 500 pessoas diariamente que eu tenho uma produção de até uma tonelada de batatas? Então, assim que você vai definir qual é o seu plano de negócio. E você vê as suas habilidades diárias para você fazer, para ter esse comportamento, você vai saber quando que de fato o seu plano de negócio vai ter o resultado necessário. Simples desse jeito. Simples desse jeito. Por quê? Às vezes, quando você faz um plano de ação, que esse plano de ação você precisa do resultado em 60 dias, só que o plano de ação te mostra que para realizar aquele projeto você vai precisar de 120 dias, o dobro daquilo ali. E agora, o que fazer? é um projeto ser abortado ou eu posso aumentar as minhas tarefas diárias para que eu reduza esse prazo? Ou eu posso reprogramar o período? Será que é de fato tudo necessário para aquele plano de negócio? Então, assim, com essas informações claras, você já imaginou, trouxe para o papel tudo o que você quer, qual é o projeto que você quer de fato montar, aí sim você consegue ter um plano de negócio claro, um plano de negócio alcançável, que ele vai funcionar, que ele vai te servir no final da meta alcançada, é outra história, mas você sabe como chegar lá, qual é o caminho, quanto tempo, quais são os comportamentos e as ferramentas que você precisa para a montagem do seu plano de negócio, realização desse projeto. Então, antes de pensar no plano de negócio, crie uma simetria entre esses dois aí de um plano de ação em conjunto, sem isso é bem complicado, tá bom? Serve para você também, Maitei. hoje você quer fazer um marketing da sua empresa e você quer alcançar, por exemplo, daqui a 30 dias, mil novos clientes. Poxa, se são mil novos clientes, quantos clientes você quer conseguir mil de uma vez? Então, você vai ter que fazer uma campanha violenta sobre isso. Ou eu quero daqui a 30 dias até lá, conseguir mil clientes. Quais são as tarefas diárias? Quais são as atitudes? Quais são as ferramentas que eu vou utilizar diariamente? Mil dividido por 30 está me dando quantos clientes diariamente eu preciso alcançar, né? Então, se eu chego até a metade do dia, por exemplo, dar 30 clientes, eu sei que até meio-dia eu tenho que ter conseguido 15 e de meio-dia até 10 da noite eu tenho que conseguir mais 15. Porque se eu chego até meio-dia e sei que eu só alcancei 5, poxa, de meio-dia até as 10 da noite eu vou precisar de 25 clientes a mais e o trabalho começa a ficar mais pesado. Então, pequenas metas alcançáveis é que vão facilitar. Tanto que você desenvolva uma ação de marketing nas redes sociais para que você monte um empreendimento, para que você desenvolva qualquer outra nova ideia de projeto, ideia de negócio ou qualquer coisa na sua vida, no seu relacionamento também, isso não serve só para negócios não, só para números não. Quer melhorar o seu relacionamento? Poxa, quais são as tarefas que eu posso fazer diária? O que eu posso fazer diária? Hoje eu janto com minha noiva, minha esposa, meu marido, meu namorado, quantas vezes por mês? Ah, só três vezes. Então, quais são as tarefas diárias que eu posso fazer para mudar isso? Porque a gente tem que entender também que a mudança de realidade é a nossa volta. Se você vai hoje se dedicar a ter um projeto novo na qual você vai ter que mudar o seu comportamento, a sua mentalidade para alcançar aquele resultado, por consequência, o seu relacionamento vai ser afetado. Pensa no dia que você tem que ficar até mais tarde na empresa trabalhando para conseguir a porcaria de uma hora extra. Você acha que quanto dessa hora extra você vai precisar tomar de remédio depois porque você perdeu o seu relacionamento, porque você perdeu parte de um momento que não tem preço com a sua família, com o seu parceiro, com os seus filhos, com a sua vida, com o seu negócio. Então, assim, tudo isso precisa ser pesado. Um plano de negócio, gente, ele tem por obrigação ter plano de ação por trás, que assim você conhece tudo o que vai acontecer. Se você, por exemplo, sabe que você vai precisar de duas horas a mais do seu dia longe de casa ou sem dar atenção para a pessoa que está do seu lado, é simplesmente fácil. Eu vou dedicar mais um dia da semana só para cuidar dessa pessoa, para repor esse tempo que eu preciso dedicar ao meu negócio, à minha ideia e continuar alcançando resultados significativos dentro da minha família e para que esses resultados não mudem a minha percepção emocional e eu acabo abandonando o projeto, porque aí às vezes vem um namorado que não concorda, que não apoia, aí ninguém me ajuda, aí ninguém empresta, aí ninguém acredita na minha ideia, eu estou me sentindo sozinho, isso frustra projetos. Então, é só, não dá para a gente pensar só em números, não dá, é impossível a gente se dedicar a um pensamento só de números, você vai ter que pensar tudo que está à sua volta, tudo que é relevante está à sua volta para que o seu projeto continue funcionando, tá bom? Espero que tenha respondido a sua pergunta, Marcos. E, galera, qual é a próxima pergunta que vocês têm aí para a gente responder, tá? Eu vou encerrar a nossa aula já nos próximos cinco minutos, tá? Então, manda aí, e se não, não tiver mais nenhuma dúvida, só, eu vou ficar muito feliz já em agradecer a presença de vocês, em ter essa participação agora, e renovar as nossas ideias de projeto. Se dúvidas surgirem, nós vamos ter mais webinários no decorrer dessa semana ainda para vocês. Inclusive, provavelmente, hoje, nós vamos ter mais um webinário para os nossos alunos do programa Jornada Batatolândia, tá bom? Então, se você é aluno do Jornada Batatolândia, nós vamos ter uma aula hoje para você, tá certo? Ainda hoje, mais tarde, um pouquinho, onde nós vamos falar sobre o seu programa de desenvolvimento de negócio, tá? Nós vamos começar já a falar sobre as batatas recheadas e depois as batatas suíças e alguns outros produtos também, tá bom? Então, é isso. Mais alguma dúvida, galera? Ah, tá. O Marcos está falando como montar um plano de negócio, pois instituições financeiras pedem para poder autorizar o financiamento. Ok. Qual é a base de plano de negócio que eles exigem, tá? Você precisa, de fato, para qualquer outro projeto que você tenha, você precisa, Marcos, de um plano de negócio, de fato. Agora, o que é mais interessante? Eu já, o último empréstimo que eu tive a oportunidade, foi uma oportunidade naquele momento, mas eu não acho que serviu. O último empréstimo que eu fiz foi no Banco do Brasil, isso foi em meados de 2000 e... Foi, foi meu filho, 2010. Pô, tem oito anos já, né? Eu fiz o empréstimo no Banco do Brasil, naquela época, foi 50 mil reais esse empréstimo, porque eu tinha uma ideia maravilhosa de negócio, na época eu montei um negócio de lojas de 1,99, lojas de preço único. Eu ia para o Paraguai, eu ia para 25 de março e fazia parceria com algumas empresas do Pro Goiás também, que me forneciam matéria-prima para que eu pudesse vender tudo a... Acho que era 1,25, foi 1,25 as segundas lojas, as primeiras lojas, tudo era vendido a um real. Cara, vendia muito, 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 mas eu só tinha um plano de negócio. Mesmo que ele tenha sido analisado, porque eles têm consultores que fazem, naquele momento, faziam análise, não sei hoje, nunca mais eu peguei um empréstimo para a base dos meus empreendimentos, a análise que foi feita foi de uma ideia relevante de mercado. Então, fazer um empréstimo hoje, eu não sei se eu... não preciso fazer, graças a Deus, mas hoje, quando se faz um empréstimo, você tem que ter um plano de ação para ver se é alcançável o retorno desse investimento que você pode pegar como empréstimo ali da empresa, tá bom? Então, olha só, primeira base, é de fato descobrir qual é a... quais são as informações relevantes para apresentarem a essa instituição financeira. Normalmente, eles têm um plano de negócio, não é qualquer plano de negócio, existem N tipos de plano de negócios para apresentar uma ideia, principalmente para financiamento, tá? Então, descubra qual é a ideia de financiamento. Outro lugar muito importante e interessante que você pode conseguir essas informações para esse tipo de empréstimo, eu não saberia te dar essas informações que a maior base dela são informações quase que jurídicas, né? Então, é o Sebrae. Então, o Sebrae pode te auxiliar no desenvolvimento desse plano de negócio, tá bom? Foge do YouTube agora, foge. O YouTube vai te ajudar? Vai. Porque, assim, descubra o que é um plano de negócio e com essas informações na cabeça, que você se dirija ao Sebrae Marcos, eles vão poder te apresentar com mais facilidade o que você precisa fazer de fato para montar esse plano e que você tenha também qual é o plano de negócio específico para essa instituição financeira, que é o ponto mais importante, tá bom? Não adianta você tentar vender uma moto para o cara que precisa de uma carreta, de uma cegonha para puxar outros carros. Então, tem que saber essas informações, tá bom? Então, é isso. Mais alguma pergunta se tiver? Cadê? Cinco minutos? Nós temos três minutos ainda. Maite, obrigado. Foi ótimo, me esclareceu alguns pontos que realmente precisavam. Que maravilha, Maite, a intenção de fato era essa. Fico muito feliz de você ter encontrado aí uma direção, mais uma luzinha lá no final do túnel, mas ela está mais próxima de você do que você imagina. Então, bora para a ação, bora para a action, bora fazer isso acontecer. Eu acredito no projeto de vocês, como eu acredito também nos meus projetos, por isso que eu estou aqui, tá bom? Então, faça, coloque isso em prática, use essas informações, esses insights, essas sacadas, essas ideias que surgiram aqui agora para que o seu projeto vá mais além. Nós já estamos agora com quantas? Com 18 pessoas aqui na sala, né? E essas 18 pessoas são pessoas, o Hangout hoje desse webinário foi dirigido para 70 pessoas. 18 pessoas estão aqui porque são 18 pessoas que querem fazer as coisas serem diferentes, né? Então, você faz parte desse número de pessoas, né? Então, isso prova para mim que, de fato, você vai alcançar resultado, você já está usando o plano de ação. Isso aqui é plano de ação, é buscar o que eu preciso para hoje, qual é a informação que eu preciso hoje. É estar no webinário, eu preciso estar no webinário da Batata Empreendedora lá com o Rafael para alcançar o resultado que eu quero, o resultado que eu preciso. Então, isso é que gera resultado, tá certo? Então, vamos lá. Marcos, eu espero ter respondido todas as suas dúvidas, campeão. Se tiver mais alguma, no próximo webinário a gente vai responder, você faz parte também lá do jornada Batatolândia, a gente se encontra lá também mais tarde, tá bom? Então, é isso, e a gente se vê no próximo webinário. Muita paz, muita clareza, e bora fazer as coisas acontecerem, galera. Obrigadão, tchau, tchau, até a próxima aula.